Eu não sou o tipo de homem Mas ousado é demais Afinal, entre quatro paredes de tudo se faz O mais bruto dos homens bambeia nos laços do amor Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor Por outro lado, a ver a mulher É domada e se entrega ao prazer Vibra e goza o que ele de bom tem pra lhe oferecer Ah, é gostoso demais esses momentos Cássio, seu par, aproveite enquanto há tempo Se a emoção bater forte dentro do seu peito Não se intimide e se abra, é seu direito A vida é bela, mas passa depressa Se envolva, se entregue Vai ser como outra logo a maçã A vida é bela, mas passa depressa Se envolva, se entregue Vai ser como outra logo a maçã Eu sou o seu fã Ah, é gostoso demais esses momentos Cássio, seu par, aproveite enquanto há tempo Se a emoção bater forte dentro do seu peito Não se intimide e se abra, é seu direito A vida é bela, mas passa depressa Se envolva, se entregue Vai ser como outra logo a maçã A vida é bela, mas passa depressa Se envolva, se entregue Vai ser como outra logo a maçã Eu sou o seu fã